Vou te ensinar a fazer esse chandelle natural com apenas 3 ingredientes. Então já pega o seu caderno e anota tudo. Eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano. Bora comigo? Eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano e eu vou te ensinar a fazer essa receita deliciosa que eu acabei de te mostrar. Além dessas receitas maravilhosas que já está passando, eu tenho outras receitas aqui no canal. Então se você está gostando desse processo Nutri, eu quero saber mais. Como fazer receitas com chocolate 70%, como fazer receitas com chocolate 100%. Nutri, me fala como eu posso fazer receitas, por exemplo, com óleo de coco. Nutri, me fala como eu posso usar outras frutas, como maçã. Falando nisso, tem um bombom sério, um bombom de tâmara maravilhoso aqui. Esse mousse já é, vou te contar a surpresa, com maçã sério. Dá uma olhada como fica maravilhoso e não parece. Eu estou fazendo um bolo de banana também maravilhoso. Então assim, você está curtindo essas receitas e daqui a pouco já vai chegar a receita que você está esperando. Vou te pedir já, se inscreva nesse canal. Quando você se inscreve aqui, faz todo sentido para mim. Eu vou continuar fazendo para você mais e mais vídeos. Além de se inscrever, entra no meu grupo do WhatsApp. Tem um grupo aqui abaixo desse link, desse vídeo. Olha aqui abaixo, você vai ver um link. E aí você vai para o meu grupo do WhatsApp, onde todos os dias eu coloco o link das nossas aulas ao vivo, vou aqui pelo YouTube, para que você possa aprender, tem um estilo de vida saudável, utilizando os remédios naturais de uma forma simples, prática e saudável, como essa receita deliciosa que eu vou te mostrar agora. Beijo da Nutri, bora para essa receita. E já quero te ver inscrita aqui no canal, tá bom? A maçã está meio passadinha, está assim, tipo, hum, sozinha, não quero mais comer, nada de jogar fora. Agora, bora lavar essa maçã e fazer o melhor bolo para o seu intestino. Corre comigo. Maçãs lavadas, bora cortar. Então, vamos lá. As maçãs, já cortei tudo, elas estão limpas. O que eu não quero, a gente vai descartar, beleza? Então, vem comigo. Água filtrada nas maçãs, não. Água normal filtrada, beleza? Então, vamos deixar aí a água enchendo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos levar essa maçã para ferver durante 15 minutos no fogo. Fervi 15 minutos. Agora, eu vou coar essa água e vou triturar. Reserve um pouquinho da água, pelo menos uns 50 ml eu reservei, porque na hora que eu coloquei no meu liquidificador, percebi que eu precisava um pouquinho de água para ajudar a triturar as maçãs. Pode ser que seja o seu caso também. Então, antes de descartar essa água, reserve, tá bom? Vou fazer um banho-maria, que já está suja essa parte aqui, porque eu já fiz uma outra sobremesa, que vai estar aqui no canal também. Vou deixar aqui em cima, que é o bombom de tâmara. Mas agora, bora fazer essa sobremesa aqui. Na parte do banho-maria, eu sempre coloco aqui duas colheres de chocolate. Duas colheres de óleo de coco, para derreter mais fácil. Essa aqui não deu muito certo, então foi praticamente uma colher, porque ela está indo pela metade. E vamos fazer esse banho-maria. E estou colocando aqui já 150 gramas de chocolate, 70%. Já começou a esquentar, eu já vou jogar agora aqui no meu chocolate e derreter. Eu sempre derreto o chocolate 70% com um pouquinho de óleo, porque é mais fácil. O chocolate 70%, 75%, ele não derrete tão fácil como o chocolate fracionado, que é cheio de gordura, né? Então, o que a gente não quer, a gente quer esse chocolate bom. Então, para facilitar o processo de banho-maria, o ideal mesmo é sempre você colocar um pouquinho de óleo de coco. Bem, agora a gente vai coar isso. Vamos colocar um pouquinho aqui, para essa água. E vamos levar no liquidificador. E no liquidificador, a gente põe aqui e vamos triturar. Como não está triturando, então põe bem e vou colocar um pouquinho de água dela mesma. Vou colocar esse pouquinho de água dela aqui. Pouquinho, não muito, porque eu quero que ela fique bem durinha depois. Se eu colocar muita água, não vai ficar. Se você tiver um processador, às vezes é mais fácil do que o liquidificador. Olha, ficou bem legal, uma pasta bem legal, hein? Ficou bem, dissolveu bem. Vou dissolver só mais um pouquinho. Vou colocar só mais um pouquinho de água, tá? Ó, ainda sobrou, não usei tudo. Ó, perceba que ficou bem bacana. Agora eu vou jogar a maçã aqui. Claro que tem um pouquinho de canela, porque eu sou viciada de canela, mas ela acabou. Então, só o que eu tenho mesmo, poxa. Aqui na maçã, eu vou pegar e colocar uma colher de linhaça triturada. Porque, pra mim, tudo é com linhaça. Eu amo, né? Uma colher e meia. Vamos lá. Bem, vou mexer aqui mais um pouquinho, tá? Eu vou deixar bem quentinho esse banho-maria, porque é mais fácil de eu conseguir dissolver aqui a maçã. Vamos aqui, ó. Vamos colocar agora a maçã. Aqui. Bem, a maçã já tá aqui, agora vamos mexer bem. Até incorporar e ficar uma coisa só, uma mistura só, bem homogênea. Poderia ter colocado antes, mas vou colocar agora uma colher de mel, tá bom? Então, mexa bem. Agora, vamos jogar a nossa misturinha na forma. Vou colocar nessa forminha de papel aqui, ó, e levar no freezer. Então, vamos lá? Peraí. Comigo. É lógico que eu vou raspar tudo, mas como eu estou com as duas mãos ocupadas, eu não estou conseguindo. Então, eu vou raspar e já volto. Prontinho. Raspei tudinho. Agora, vamos levar essa forminha aqui ao freezer. Prontinho. Olha que fácil. Olha. Agora, nós vamos cortar, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho. Confesso que o meu ainda ficou molinho. Deveria ter ficado mais durinho para cortar, mas vamos lá. Já estava morrendo de vontade. Cortei. Cortei e que delícia que ficou. Olha isso. E eu vou ser sincera. Está tão gostoso quanto bonito. Está muito bom. Gente, está muito bom. Tanto que se você olhar, tem espaço para dois pedaços. Porque eu não consegui gravar. Não consegui gravar. Não consegui gravar. Ai, eu fiz outro. Estava com muita vontade. Chandela e saudável, natural. Agora, não segure. Porque agora a gente pode comer chandela todo dia. Gente, se você perceber, isso aqui é um chandela. Isso aqui é um soufflé. Isso aqui, olha. É muito assim, essa textura. Se levar no freezer, fica tipo um sorvete. Olha que delícia. Você viu como é simples e rápido? Sério. Só não come bem quem não quer, não é verdade? Se você curtiu essa receita, deseja mais receitas da Nutri. Só escrever aqui. Que eu mando mais receitas deliciosas para nós. Curte o vídeo. Compartilha. E me segue. Tá bom? Fala, Nutri. Fiquei até o final. Fiquei com água na boca. Mas é tão fácil que você faz hoje mesmo. Corre lá.